Que maravilha poder estar de volta aqui nesse maravilhoso programa Que bênção é poder falar do amor de Deus para a sua vida Eu gostaria de convidar você para que esta noite, sábado, dia 11 Justamente hoje, a partir das 10 da noite Estaremos iniciando a Vigília da Redenção Será uma hora de louvor, uma hora de pregação, uma hora de oração Das 10 a 1 da manhã Estaremos buscando a Deus para que Deus venha fazer com que o seu lar seja abençoado Com que a sua família seja cheia do Espírito Santo Também gostaria de convidar você para amanhã, domingo Estarmos aqui na Igreja do Altíssimo, na Avenida Santana, número 124 No setor rodoviário, próximo ao Terminal do Dergo Convidar para você estar conosco, a partir das 19 horas Eu estarei pregando a palavra, orando por divinas revelações do Espírito Santo Pedindo para que Deus venha te abençoar Eu estou convidando você católico, você espírita, evangélico Você que não professa nenhum credo religioso Venha fazer parte deste povo que está sendo abençoado pelo poder de Deus Este povo que está alcançando as mais ricas e incomensuráveis vitórias Quem sabe eu estou falando com você que está deprimido Eu estou falando com alguém que está aflito Jesus tem uma bênção para a tua vida Lembrando que sexta-feira nós estaremos prosseguindo a grande campanha Que estamos desenvolvendo durante as sextas-feiras deste mês O tema desta maravilhosa campanha é o toque de milagre Deus vai tocar na sua casa Deus vai tocar na sua vida Ele vai mudar a tua história Ele vai transformar tudo o que você precisa para melhor Igreja do Altíssimo Avenida Santana número 724 no setor rodoviário Aqui nós temos cultos todas as terças-feiras Toda sexta e também no domingo E eu prego nesses cultos Comigo está o pastor Isaac e uma equipe de obreiro orando por você e toda a sua família Venha ser abençoado por Deus Venha alcançar o milagre do Senhor para a tua vida Portanto, esteja convidado para hoje a Vigília da Redenção Amanhã, domingo, o grande culto da família Sexta-feira, a grande campanha, o toque de milagre Que Deus te abençoe Até o próximo programa Até lá